E aí galera, beleza? Quem fala é o Drazo, mano? Começando mais um vídeo aqui com vocês. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui nesse mapinha. E, bom, no vídeo de hoje vocês podem vir aí com a Handicam. Ignorem esse mousepad, beleza? É o meu mousepad que eu uso. É um pedaço de papelão cortado, então... É isso, não tem muito o que dizer, né? Mas, bom, basicamente no vídeo de hoje, se você tá vendo aqui nesse vídeo... Basicamente hoje eu vou fazer um vídeo, um tutorial, né? Ensinando a como fazer fast click, beleza? Fecha click pra quem não sabe aí, né? É um click que, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores clicks pra PVP, beleza? E que basicamente consiste em você clicar rápido, sem tremer o braço. Tipo, igual no jitter, né? Que você... Tremer o braço e clica. Você não precisa tremer nem fazer double click, né? Com o butterfly, né? Então, tipo, é um click bem bom até. É muito bom por causa que você tem a consistência da mira, né? Então, tipo, é muito bom por causa disso o click. E, bom, basicamente no vídeo de hoje eu vou estar ensinando esse click aqui, beleza? E não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Deixar o like. Porque, pensa assim comigo, mano. Eu posso estar ajudando você aí, né? A melhorar seu click, melhorar seu CPS. Deixa eu dar barra weather clear. Weather clear. Posso estar ajudando você aí a melhorar seu CPS. Então, não custa nada aí você me retribuir, né? Com um like, beleza? Não custa nada, é de graça, beleza? E vai estar me fortalecendo e vai deixar o motivado pra trazer os vídeos aqui pra vocês, beleza? Então, bom. Sem mais enrolações aqui no início, né? Lembrando que vai estar a minha Twitch aí na descrição. Que eu faço live todos os dias às 8 horas da noite. Vai estar aí também a comunidade do Discord. A PEC e tudo, né? Essa PEC aqui que eu fiz em vídeo. Inclusive, eu vou deixar um card aí. Do vídeo que eu mostrei essa textura aí, beleza? Então, é basicamente isso. Eu já fiz um tutorial desse click, mas eu acabei perdendo o vídeo. Então, eu não consegui postar. Então, sei lá, tá ligado? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo, beleza? Então, vamos lá. E, bom. Já tô aqui nesse mapinha, né? Na real, já tava. Enfim. Bom, basicamente, o que é o fast click, né? Que você quer saber aqui, né? Bom, basicamente, o fast click, ele é um click, né? Eu já falei ali no início. Que você, basicamente, não treme o braço. Você só clica rápido, entende? Por isso que o nome é fast click, beleza? Que você clica rápido. Então, na minha opinião aí, né? Ele é um dos melhores clicks pra PVP, tals. E como que você faz o fast, né? Como é que você faz o fast? Bom, basicamente, né? Tá vendo aí minha mão, né? Na handcam. Basicamente, quando você faz, por exemplo, o jitter. Eu vou usar o jitter de exemplo. Basicamente, quando você faz o jitter, você meio que treme esse músculo. Não sei se dá pra ver aqui na handcam. Mas você, basicamente, treme. Acho que mais ou menos esse músculo aqui, ó. Mais ou menos dessa mão aqui. E você meio que coloca força no teu braço. E ele faz os clicks, beleza? E esse click aí que eu acabei de mostrar pra vocês. Ele pode pegar até uns 16 CPS. Se você aprender a fazer ele direitinho, beleza? E, bom, esse click, o jitter click, né? Que eu tô falando, que eu acabei de mostrar. Ele tem bastante consequências, né? Você pode pegar tendinite, por exemplo. Que é um problema bem sério que dá na mão, né? Então, basicamente, o que você faz pra fazer o fast é literalmente só tremer o dedo. Mas como que você faz pra tremer o dedo? Bom, basicamente, eu não consigo, tá? Tipo, eu já tô acostumada com jitter. Eu fazia bastante jitter antes. Então, eu não tô acostumada a fazer fast. Quer dizer, não tô acostumada, tipo, meio que tremer o dedo, sabe? Tipo, quando eu tenho que tremer o dedo, ele treme o braço inteiro. Pra fazer jitter, entende? Então, o que eu recomendo vocês, já que não dá pra tremer o dedo, é você tentar endurecer seu dedo o máximo possível. Colocar o dedo no mouse. E clicar, tá ligado? Outra dica que eu tenho pra vocês é não deixar o seu dedo no mouse assim, tá ligado? Tipo, na mão normal no mouse. Tenta dar uma levantadinha, tá ligado? Levantar vai melhorar, vai ficar mais fácil de você clicar. Então, ó, vocês podem ver meu CPS, meu CPS Mode. Tá aí pegando uns 10 cliques. Quando eu consigo clicar bem, eu pego aí uns 11 CPS. O máximo que eu já consegui pegar nesse clique aqui foi 12. Ele não é tão potente igual o jitter, né? Tipo, o jitter é um pouquinho melhor. Mas o fast click, o que eu mais gosto no fast click mesmo, é que você consegue ter uma consistência da mira muito boa, né? Porque você basicamente tá clicando, só que só rápido, entende? Então, em relação à mira, você não pode ter problema, cara. Se tu sabe mirar com normal, também você vai saber mirar com fast. Não tem outra coisa. E basicamente é isso. Fecha, né? Então, tipo, você só meio que levanta o braço, deixa o dedo mais, assim, preso, assim, e clica. É só isso. Não tem segredo. É só clicar. Só clicar rápido. Não tem outra coisa, tá ligado? E, bom, muita gente fala que você consegue, tipo, meio que tremer o dedo, mas, tipo, eu não consigo. Eu não sei se é possível você meio que colocar, tremer seu dedo. Eu não sei se alguém aí consegue. Se vocês conseguirem, comentem aí no vídeo. Beleza? Mas, no caso, eu não consigo, beleza? Tipo, então, por isso, como eu não consigo, eu acho que nem dá pra tremer o dedo. Eu não sei se dá, na real. Então, eu não vou ficar falando que não dá. Mas, eu acho que não dá pra tremer o dedo, por isso que eu sempre uso só a força do meu dedo, né? Eu coloco toda a força no meu dedo e clico. Aí, pega uns 10 CPS, por aí. Quando eu falei, né? Quando eu tô melhor, eu pego uns 11. Outra dica que eu dei pra dar pra vocês, que eu percebi que funciona. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o mouse, ele tem várias partes, né? Você pode clicar aqui. Você pode clicar aqui, você pode clicar mais aqui no meio, você pode clicar mais aqui. E, rapaziada, basicamente, tem pontos do mouse que o feche funciona melhor, ok? Por causa que... Como assim? Como é que é isso? Porque, como você pode ver, não sei se dá pra ver direito, mas meu mouse aqui é um Red Dragon Cobra, né? M711. E aqui, vocês podem ver que o tempo dele clicar aqui, até o mouse ele fechar, né? Tipo, clicar pra abaixar, né? Quando você clica, o mouse abaixa. É isso, é óbvio, né? E aqui, tipo, o mouse ele demora pra subir, tá ligado? Então, você clica com mais lentidão. Já nessa parte aqui do mouse, tipo, aqui, ó... Aqui é muito difícil, sabe? Aqui o clique nem vem direito. Mais ou menos aqui, o clique, ó... Você consegue clicar com mais facilidade. Por quê? Porque ele não é tão demorado pra subir. Então, tipo... Eu não consigo fazer aqui, tá ligado? Mas, se você pegar o jeito... Eu não faço o FAST há muito tempo, então por isso que eu não sou bom. Nem nada. Por isso que eu faço aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Nessa região aqui, vocês podem ver, ó. Sai uns 10 CPS. Mas aí, se vocês conseguirem, vocês tentam fazer aqui, beleza? Então, é isso, né? O FAST não tem muito segredo, não tem tremer o braço, não tem que fazer nada, tá ligado? E, bom, quanto CPS que esse clique dá, você me pergunta. Ele faz mais ou menos assim. O que a galera costuma fazer é entre 12 a 14, tá ligado? Quando ela domina. Agora, se você não é muito bom ou não coloca muita força no dedo, igual eu, pega uns 10 ou uns CPS. Tipo, até que o meu CPS fica bom, tá ligado? Dá pra ficar muito melhor, só que tá bom, tá ligado? Pra mim. Eu consigo combar o cara. E, pra quem não sabe de... Tem uma sequência, né? A partir de qualquer clique. Dependendo de quanto CPS você faz em algum clique, ele dá mais ou menos caber. Então, muita gente diz que CPS é a melhor coisa do mundo, mas não, tá? Eu vou explicar isso aqui melhor e agora, beleza? Então, vamos lá. Bom, basicamente, quando você clica, a detectação de hit, por exemplo. Se você clicar no cara, tipo, uma vez por segundo, e o cara tá fazendo, sei lá, 12 contra tu, claramente o hit vai detectar primeiro. Então, basicamente, você vai tomar o hit primeiro e você provavelmente vai ser combado. Se o cara encaixar um combi e tu. Então, quanto mais hits você dá no cara... Então, por exemplo, se eu fizer 40 CPS e o cara fizer um, já era pra ele, tá ligado? Então, o que é bom? 8 CPS, na real, 7 CPS pra baixo não é bom. Você vai continuar tomando KB e não é um CPS muito bom. 8 CPS pra cima é um clique razoável, né? Tipo, você consegue clicar bem até, tipo, você já começa a ficar bom. 10 pra cima é um clique bom, é um clique bom, tipo, igual o meu. É 10 CPS, 9 CPS, então fica lá entre os mais ou menos bons, 10, 11 CPS. De vez em quando pega 11, igual eu falei. E, ó, às vezes ele sobe pra 11. Então, tipo, de 10 a 12 é um clique bom, bom mesmo. E de 12 pra cima já é um clique muito bom, beleza? Porque você quase nem toma KB direito, seu KB vai ser muito menor. Então, aí, se você, por exemplo, fizer um jitter... Tipo, meu jitter agora não tá pegando muito CPS, mas ele geralmente faz uns 14. Então, é... Dá bastante CPS, então você vai tomar menos KB. Você pode perceber isso aí tirando um PVP com o cara, beleza? Mas, então é isso, né? Esse aqui é o sobre CPS. Eu não vou falar muito sobre CPS importante, o que é melhor ter. Essas coisas, assim, eu posso falar em outro vídeo, beleza? Mas eu tô falando só sobre o CPS por causa que é o que vocês querem ver aqui, beleza? Então, se um dia vocês quiserem que eu fale melhor sobre detectação de hits, essas coisas assim, Eu posso trazer um vídeo exclusivo pra isso, beleza? Então, agora eu vou demonstrar aí umas partidinhas de Skywars, beleza? Mostrando aí o Fast, beleza? Jogando de Fast. Pra vocês terem uma ideia aí de quanto o clique é bom, beleza? Então, bora pras partidas. Tchau, 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 tchau. 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 Bom, então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu joguei só uma partidinha aí de Sky, beleza? Eu sei que foi só uma Mas era só pra demonstrar mesmo aí, né? Como que o Fast é bom, tá ligado? Então... Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Do mesmo jeito, né? Comentem aí se vocês quiserem Um tutorial de outro clique, como Butterfly Ou DragClick, alguma coisa assim Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não esquece de se inscrever aí, mano Se eu tiver te ajudado Não esquece de se inscrever aí pra ajudar, beleza? Então, não esquece de se inscrever aí, beleza? E é isso, espero que pra quem gostou aí do vídeo, né? Valeu aí Então deixa o like aí, se inscreve no canal E ativa o sininho, beleza? Pra você ficar notificado dos próximos vídeos, beleza? Então, é isso Comenta ideia de vídeos aí E falou!